Música Senhores e senhores de rádio ouvintes, estamos mais uma vez aqui em sexta-feira, mais uma semana de trabalho de agitação e de caçaço, que se aproximam da sua conclusão. Nós aqui estamos, como sempre, para lhe dar mais um clima de ânimo, de alegria e de boa destruição, que vos ajudará a fechar mais este ciclo com a Chave de Ouro. Picou Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por curtozinho do nosso querido Bilal. Este é o programa número 49. E não se esqueçam que a votação para a mascota do podcast está a encerrar. Mas ainda não é hoje. Seja-nos cansados que deixem o aviso nas redes sociais. Ok? É porreiro. É exatamente. Espero que vocês estejam todos bem da vida, todos benzinhos. Ai, ai. Enfim. Espero que as meninas estejam boas. E os rapazes estejam porreirazes. Vamos começar agora com a nossa primeira etapa. O nosso primeiro quadro do podcast, que tão bem vocês conhecem, intitulado Frase do Dia. A frase do dia desta semana diz assim. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, de que não fazer nada. Eita, esta é profunda. Você não precisa de se tornar famoso. Você só precisa de fazer com que os seus pais tenham orgulho de você. É verdade. Esta merece, sem dúvida alguma, uma sábado. Me pergunto centenas de perguntas, mas estou aprendendo tanto. Estou cometendo erros e aprendendo com eles. Não tenho medo de errar. Eu abraço os erros. Eles te fazem quem você é. Nunca tive medo de cair. Exatamente. Porque a gente, quando cai, é para aprender a levantar-se. Fiquem-se bem com esta. Esta é a frase dos nossos. Agora, vamos passar para o quadro Pergunta que eu respondo. Na pergunta que eu respondo, desta semana, temos três perguntas curiosas. A primeira pergunta é, qual é a velocidade que um relâmpago pode viajar? Um relâmpago viaja é a velocidade de 365 km de hora. Sim, um caça da força aérea pode viajar, mas muito mais te parece a risco. Quando surgiram as palavras cruzadas? As palavras cruzadas surgiram a 10 de abril de 1924. Parece que é mais antigo, não é? Mas não, é mais recente. Qual é a guerra mais curta da história? Esta é curiosa. A guerra mais curta da história foi entre Zanzibar e Inglaterra, em 1896. Zanzibar rendeu-se ao fim de 38 minutos. É verdade. Uma guerra que dura 38 minutos. Aqui deve ter sido declarar a guerra, acaba de ler a declaração e depois volta à página e lê o pedido de paz. É capaz, é capaz, é capaz, é capaz. É sério, não estou a brincar. Está a gostar deste programa? Então, inscreva-se. Inscreva-se aqui em baixo. Vá lá. Está lá o que estão a dizer? Inscreva-se. Força. Vá, 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 vá. É rápido. É 5 segundos na vossa vida. Vá. Clicar onde inscrever. Clicar no sininho. Que sai sempre vídeo. Todas as semanas sai sempre vídeo. Podcast e um vlog, pelo menos. Ok? Vá. Inscreva-se. Ah, se inscreveu? Ótimo. Sei que é bom. Vamos ao quadro. O que é fixe? O que é chips? O que é fixe? O que é chips? É a semana? Diz assim. Fixe é namorar. Chips é ser traído. E há. Fixe é estar a descansar. Chips é estar em estresse. Ui. E que maneira? Fixe é paz. Chips é guerra. Eu tinha percebo que já lias sair de qualquer lado, não já? Hum. Acho que sim. Mas está bem. Na boa, na paz. Agora, vamos para o quadro que vocês amam muito. Também. Chama-se piadas tonadas. Então, as piadas tonadas desta semana são assim. Mãe, podes pôr o dedo na sopa? Não, meu bem. Você vai queimar o dedinho. Ah, mãe. Deixa eu botar o dedo na sopa. Não, meu anjo. Vai queimar o dedo. Ah, mãe. Deixa lá. Tá bom. Põe o dedo na sopa. Eu não. Se eu pôr o dedo vou queimar o... Vou queimá-lo. O professor chamou a aluna mais gostosa da classe e perguntou. Rosana, diga-me qual é o elemento que tem a fórmula química H2SO4. A garota com o dedinho na boca pensou, pensou e disse. Ai, professora, cá na ponta da língua. E o mestre, então, que o expulou, que é ácido sulfúrico. O judeu estava em casa, no seu leite de morte. E chamou os seus filhos. Jacózinho, você está aí, Jacózinho? Sim, papá. Jacózinho está aqui. Moxê, cadê você, Moxê? Moxê está aqui, papá. Sara, onde está você? Papá, Sara está aqui. Seu filho Rambles, Quem é que está a tomar conta da loja? E está na hora dela, sim. Está na hora da novela mais vir o esquento de todo o universo. A novela mais louca. Ratatouille. Capítulo 49. Lembre-se de uma coisa. Está quase a acabar. A segunda temporada. Ai, meu Deus. Oh, maestro. Música, por favor. Obrigado. Capítulo 49. Capítulo 23. Da segunda temporada. Dentro daquela cena incrível, José diz para a nave começar a subir e a interação à Terra. Todos concordam. E a ratatouille eleva-se suavemente e volta à sua proa para o planeta Terra. E eu ficava cada vez mais pequena à medida que os nossos amigos se afastavam daquele corpo celestial. Entretanto, no torneio do poder, os universos 9 e 11 são apagados por Zeno. E os guerreiros Z lutavam pela sobrevivência do nosso universo. Nikita e Júlia encontram-se aos comandos da nave, enquanto que Dulce, Luísa, Ana e Clara fazem uma battle royale no torneio. Jorge e Blonde jogavam gamão, enquanto que José encontrava-se sentado na cadeira da ponte. Jorge terminou seu jogo com Blonde. Rita estava a tomar bem. A nave dos nossos amigos segue o seu rumo calmamente, não sabendo o que se aproximava. Entra a publicidade. De volta à novela, afixe-se como todo o continente africano dominado coloca um sistema de escravatura e todos têm que trabalhar para ele. Por cima de cada portão está uma frase que quem a conhece arrepia-se. O trabalho liberta. Então o vilão, juntamente com os seus campanhas, começam a abrir fábricas de construção de naves para formar um exército formidável. Os números eram estrondosos. Um milhão de naves prontas para conquistar tudo podia destruir quem se metesse à sua frente. Vê-se-o sem mostrar qualquer sinal que a relevasse alegria. Aparente, estava contudo contente com o seu plano de estar a correr como previsto e dentro do prazo. Relâmpago estava ocupado a garantir o controle dos territórios recém conquistados para o clã. Regressa e comunica a Vícius que está tudo operacional e estão todos somente a guardar óculos. Vícius não diz nada. Apenas olhava para o horizonte. Um ocaso do sol postava uma imagem que fazia qualquer pessoa sentir-se entrar em transe. somente olhava sem dizer nada. O pensava o vilão. Ninguém exceto ele mesmo sabia. Relâmpago sai da sala inquieto com a atitude do chefe. Vícius sorri quando vê pelo reflexo que está só no gabinete dele na sua nave. Nisto atira uma faca com uma parede onde estava um desenho da nave Ratatouille. E este é o capítulo número 49 da novela mais virosquenta do universo intitulada Ratatouille. E... Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não! E meus caros amigos minhas caras amigas este foi o episódio 49 da nossa querida novela intitulada Ratatouille. Porque agora devo-vos informar que está na hora da despedida. Mas enfim obrigado maestro por teres tirado a música antes de ter te avisado. Ai meu Deus! Então é assim! Vamos lá! Senhoras e senhores rádio ouvintes um ao tempo voo e assim também voo este programa de rádio. Os nossos estudos estão onde quer que se encontrem a escutar-nos seja em casa no trabalho no carro nos transportes na escola. Mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui. Se gostou deste podcast subscreva este canal deixe os seus comentários abaixo compartilhem o vídeo ative o sininho aqui em baixo para receber vídeos novos além deste programa. E não se esqueça de dar o seu gosto de like, joinha ou areva porque assim estão-nos de dar e muito. Vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração. Clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça-me maratona porque não há mais nada para fazer. Ao é chato ao chefe enfadonho vai ficar preso no trânsito durante uma hora faça isso e continuem a ver vídeos deste canal. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Fiquem bem fiquem em paz fiquem com tudo. Faço tudo o que amo amo tudo o que eu faço. Abraço para os rapazes beijinho para as meninas até para a semana e não se esqueçam de continuar a votar na mascote do podcast. Ok? Ainda está aberta a votação eu aviso nas redes sociais quando é que vai terminar a votação. Está bem? Fiquem bem. Tchauzinho pessoal. Tchau.